e vai e fala galera hoje estamos aqui para mais 20 sem nesses galera hoje vamos fazer um desafio aqui galera um desafio de não derramar galera quem transportar a taça vai perder esse desafio e aí galerinha se você não conhece desafio né é o seguinte galera tá aqui na taxa a não não checa é já já a água aqui com essa tinta aí e nós pega né botando aqui né de pouquinho em pouquinho o primeiro que deixar a taça transbordar vai ser o perdedor vai ser penalizado quem perder quer deixar a taça transbordar né vai o que vai acontecer né ele vai ter que beber um pouco né do líquido da taça é que vai ter que beber um pouco né do líquido da taça é como é que ele fala com vocês que não sabe não é venenoso ele é do tipo não galera a maria é venenoso eu estou explicando aqui né depois eu viagem que viagem é essa velho puxa deu nada né pois bom galera então chega de enrolação e vamos logo né mano vamos lá a ação vamos fazer desafio quem será o campeão o primeiro que vai começar galera é o joabe depois o alan e depois eu né que você é o último pode ser o alan ou outro né tá bom já tá bom é já tá bom e aí você vai encostar na boca o bicho não se tremendo é não passou hein vai vai só se derramar na taça eu derramar isso aqui não vai valer não transbordar na taça calma tá bom é mais bom hoje minha vez agora meu deus será que vai conseguir será será o bicho não vai se lascar igual um copão a taça cheinha é doido é um que aqui veste também mano meu também o correiro não é fixo não e 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 se basta ou se bate aqui no chão mexa em e e e deus do céu aí então calma mentira Não, 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 não. Peraí de inspirar aqui né? Já é! Já é! Não quer mais não é! Já é! Nossa! Quase! Olha! Jovem Menor! Eu queria ter claro! Tô agora ela se filmando bem! Eu acho que é por causa dessa forma! Acho que é por causa dessa forma! Descifocar! Aí olha! Fiquei com a forma! E aí tem que dar lá essa coisa... Ele não tá feito né?! Ele vai tomar o caldo dele aí, o caldozinho de galinha aí! Então vai galera, vai ter! Não é só o corante, que é a garganta que dá uma... Uma gota, tem velho de tua cara, mano! Ei, tem velho de uma gotinha dessa aí, mano! A alegria do homem, mano! Chora! Dois mil anos depois... Pra derramar! Eu não quero doidar não! Agora vai lascar, viu? Meu Deus do céu, é do que tu vizem pra mim não, velho! Caga um bicho maluco com a gota toda vez! Eu disse assim, é a última gota, velho! É a última gotonada, velho! Agora caiu, agora caiu! Olha o Alain! Não escapa não, Alain! Mora! Eu consegui passar uma gota! Olha! Eu consegui passar as gotas! Eu fiz um monte de vermelho em casa! Um monte de vermelho em casa, aí estudando! Pra não perder, mano! O bichão estudando! Paguei! Paguei! Essa aí, ó! Nada tranquilo! Alainzão, beba! Beba! O Alain é eu agora! Beba esse... Acho que chega mais no job, não! É o Alain, é eu! Bota só um pinguinho em você aí, irmão! Eu que tô arriscando mais! Ó, claro! Quanto mais tu arrisco, pior pra nós! Com que também é ruim tua tu, né? Mais não, Ião! Aqui não dá pra ver mais ruim, não! Dá pra ver mais não, galera! Só desse lado aqui não dá pra ver! Por isso que eu tô indo pra cá! Boa, esse aí consegue derramar agora! Agora tu provavelmente vai ficar derramado! E aí, Joel! Meu Deus, ela tá passando a borda! Ela tá passando a borda já! E agora já escolhi! Agora escolhi! Agora é vocês! Agora escolhi! Eu não vou dar! Eu não vou ser ruim! Eu vou dar uma vez! Pois é, as tuas que vai ficar, sim, dá ação! E aí, eu vou dar uma vez, né? Você não tem algo que tenho que ser a Sashaplace. Até mais! E aí, eu vou fazer de novo! Até mais! E aí, eu vou chegar lá! E aí, eu vou chegar lá! É a letra outra coisa! E aí, eu vou chegar lá! Peraí, peraí. Vai transbordar agora, ó. Vou esperar. Não, vai esperar não, mora. Passou, mora. Vai esperar, ó. Ixi, ó. Ora, ixi. Agora, agora vai. Transbordou. Transbordou, mué. Cadê? Não, você que botou agora. Botei agora. Não botei não, não botei não. Olha, transbordou. Não, não botei. Ei, ó. Deixa eu pingar aí, ó. Eu te juro, eu te juro. Pois é, galerinha, né? É, galera, infelizmente, né? Vai ver melhor. Um bichãozão, ó. É, galera. Só eu que tá... Só eu que tá arriscando, ninguém tá arriscando. Ó, eu comi alho, cara. Comi alho? Eu comi cebolo. Foi sim. Então é isso, né? Foi muito engraçado. E vamos agora, no fim, agora vai bebendo aí, né? E vai também pro Instagram também. Aí. Pois é, galera, o bichão vai ter que beber, né? Que é de lei, né? É de lei, tem que beber e é de lei, né? É. Não vai ter gol de nada, não. Pode ter certeza. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Putz! Estou lascado! Estou lascado! Lascadinho, rapaz! Eu não sei o que que eu vou fazer. Continua, velho! Estou corante. Estou morrendo. Estou morrendo. Foi bom? Muito pouco, eu aí. Muito pouco, muito pouco. Não, mas não mesmo, cara. Ele tá quente. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Mano. Você tem demência, velho. Pois é, galera. Eu cliquei, né? Eu cliquei e achei um rapazinho aqui, né? Que suquezinha. O bichão nunca tomou o corante de uma galinha, olha. Não tem cozinado não. Não tem cozinado não. Não tem cozinado não. Então é isso, galera. Beijinho também, né? Dê porra. Toma. Que suqueza não. Que suqueza não. Que suqueza não. Calma, não tem cozinado não. Que suqueza não. Que suqueza não. Ai, bebe com tudo aí, ó. Tá bom, né? Tá raço. O Alan agora, cara, conseguiu também. Vai tomar um golezinho. O bichão do reto! Ô cara burro! Ô meu Deus do céu! Ô bichão! Chega! Ai, é? Eu tô chorando, eu. Os bichão não desafiando uma outra. É, bora! Bora! Bora quem bebe todos! Ele mais que tudo. É, cara. Tá todo corrado. É, cara. É, cara. Tá com o teatro, né?